Só não fica sem graça E se tu quer fuder, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Marca a presença na goma, antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto, nem se eu vou querer te trombar Lague esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas ainda É palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Vou de jet ou de p*** Vou de p*** Vou de postura, fuga, torrando bazuca As patina, loucura pra f*** Saquei da milita, o cabi que vários usa Dá maldade pra me ofender Bate a pá de amarula, quer porra Nenhuma tá querendo, vai ter que correr Pra mim é mó satisfe, a ver a perifa Escutando Cauã e Salvador Pra mim é mó satisfe, a ver a família Vem aonde que nóis, aonde nóis chegou Mercenária quer entrar no meu roubo